Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo, tá tudo pronto por aqui. E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo de Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024. Então, deixa rolar. Olha, a expectativa é para um bom jogo, Caio. Que chance! Epapê! Defende o goleiro. Escalação confirmada. Na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A escalação da França. No gol, Mayan. Theo Hernandes entra jogando com Klaus nas laterais. Coman está escalado com o Mbappé, os dois mais abertos. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Bola fácil para o goleirão. Theo Hernandes. Giroud. É para o Mbappé. A França segue viva no lance. Tem a vantagem. Bloqueia. Ainda tem jogo. Mbappé. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Zagueirão vendido. Mbappé. Olha o gol. Gol. Mbappé é o nome dele. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Boud. É para fazer. Vai bem e faz a defesa. É o primeiro escanteio do time. E a torcida mostra sua força. O jogo é duro, mas eles acreditam. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Chomeli. Arrisca. Boa bola enfiada. E chegou. Que bola. Gol. Enfoguetados no jogo. Que vitória é um atrás do outro. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Opa, dividida. Não foi legal a arbitragem. Pega a falta. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Olha a chance de contra-ataque. A França fica sem ela. Já avança para o campo inimigo. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. O marcador já ficou para trás. É só fazer. Pegou. Atenção. Não tem rebote. Defendeu. A sobra. Não vale mais nada. Impedimento confirmado. Falha o goleiro na saída para o jogo. Deu de graça. Vem Mbappé do ataque. Guilherme Mbappé do ataque. Guilherme Mbappé. Três. Três gols de vantagem. Será que cabe mais? Opa. Foi um golaço. Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. A bola volta a rolar. A bola volta a rolar. E que vitória da França até aqui. Três gols de margem. Mbappé do ataque. Guga tem a bola. Desarma. Mata o ataque. Avança. Conduz. Uma boa. Escanteio. Quem sabe para levantar na área. Escanteio cobrado na área. Manda para longe. Tira dali. Booth. Vai avançando com a bola. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Booth. Booth. Segue o lance. A professora dá vantagem. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Atenção. Cobrou. Joga na área. Alivia. A defesa isola dali. Apitou. Acabou. Intervalo de... Rola a bola. Vamos nessa. Com a França à frente. No placar. Vencendo como autoridade. Griezmann com ela. Griezmann com ela. Griezmann bateu. Pula. Sai do chão. Esse é meu goleirão. Soltou a bomba. Não entrou. Passou raspando. Tio menino. Tio menino. Tio menino. Tio menino. Tio menino. Rabiot. Rabiot. Deu boa bola. Mas a marcação aparece bem para fazer o corte. Consegue o desarme. Griezmann com ela. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Fecha o gol amanhã. Cobra. Atenção. Na área. Ele toca de cabeça. Longe do gol. Que faltou ali. Caiu. Ele estava com a marcação muito em cima, Vilani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. Tio menino. Griezmann. Aposta da bola muda de dono. Vai descendo para o ataque. Pega o goleiro. Giroud. Esse é Coman. Se atrapalhou por ali. Perdeu a bola. Passa para o Rabiot. Pegou. Tem rebote. Agora sim. Uma bolezinha. Um presente para o goleiro. Caio. Agora porque foi mais tranquila. Mas a anterior tinha o endereço certo. Eu confesso que vi aquela bola entrando. Tio menino. Rouba a bola. Na boa, na moral. Na defesa. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Passa. Que passa pertinho da trave. Que bomba. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Se levantar a cabeça dá para passar. É Bapê. Defende. Tem sobra. Chega bem. Corta o cruzamento. Para na marcação. Substituição. Jogo parado. Bateu Griezmann. Está na área. Mbappé recebe. Bola cruzada. Para o Dembélé. O zagueiro isola o perigo dali. Vai jogando como dá. Está sentindo a lesão. Opa. Que carrinho foi esse? É para expulsão. Estou de olho em você, Juizona. Vitória encaminhada. Elástica. E sobe o cartão vermelho, Caio. Falta desnecessária. O time está muito na frente. Não tem razão para fazer uma falta dessas. Vai tentar armar o contra-ataque. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Tira. 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 Passa interceptado. A França perde a posse da bola. Bola com outro time. Dembélé. Dembélé carrega. Pode tocar. Ele tem apoio. Quase, quase. Essa bomba entra no gol. Passou ali pertinho a trave. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. 43. Segundo tempo. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando. Se esfarelando em campo. Bloqueio preciso. Termina o jogo. Deu França. Que comemora a vitória. A vitória.